Para de falar de comigo, ó. Para logo. Por aqui. Tá certo? Para a chave. Tá bom? Então os cicatrizes devem matar ela. Vamos fazer o serviço pra poder voltar e começar o jogo? A gente não vai achar ela antes dos cicatrizes e dos infectados. Ótimo. Então a gente acha tudo em breve.